A ideia é essa da gente conversar aqui hoje. E eu estou aqui com quatro pessoas que têm desenvolvido atividades, projetos em comunidades que são muito inspiradores para todos nós, campuseiros. Estou aqui com o Eduardo Lira, que tem um projeto maravilhoso, que é o Jovens Falcões. Ele publicou um livro mostrando a cara do empreendedorismo jovem no Brasil e que tem falado em escolas públicas sobre empreendedorismo. Estou aqui com o grande Tiago, lá da casa do Zezinho, aqui do Parque Santo Antônio, que tem desenvolvido aplicativos para telefones celulares e tablets usando a plataforma do universo.mob. Estou aqui com o grande Tony Marlon, que criou no Campo Limpo a Escola de Notícias. Uma escola de comunicação comunitária, para mudar também a forma como a gente produz jornalismo no nosso país. Estou aqui com a Janaína Lima, que é da Coordenadoria de Juventude do Estado de São Paulo. A Janaína tem uma história maravilhosa de vida no Paraisópolis e em outras comunidades aqui de São Paulo. A gente tenta o reclamar do governo, né? Olha lá, nós temos jovem no governo. Precisamos de vocês, jovens, aqui da campus, se engajando com ela para mudar a realidade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre juventude. Só que eu queria propor para vocês uma parada aqui. Ficar falando sobre jovem, no meio aqui da campus, que é um ambiente super inovador, altamente inspirador, não faz sentido nenhum a gente ficar aqui no sofá, num palco, acima da galera, falando um monte de abobrinha para jovem. Eu queria propor para vocês, para a gente descer aqui do palco e falar com as pessoas olho no olho. Já que inovar é quebrar protocolo, é ser disruptivo, com segurança, sem fazer nenhuma insanidade, obviamente. Topam? Bora lá. E eu vou convidar você que está aí na plateia, junta aqui, cola aqui, vamos fazer uma grande roda de conversa. Topam? Então, bora lá. Bora lá. Vamos colar aqui, galera. Vamos colar aqui, galera. Vamos colar aqui. Esse microfone aqui não é de nenhum deles, é de vocês, tá? Vamos rodar esse microfone aqui para a gente falar sobre juventude. Óbvio, muitos de vocês não conhecem essa galera que está aqui hoje conversando com a gente. Eu queria fazer uma rodadinha aqui de uns cinco minutos para cada um falar um pouco da sua história de vida, do que 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 enxerga sobre o jovem, sobre o futuro do jovem brasileiro. Pode ser? Vamos embora. Janaína, começa. Legal, que bom ver essa juventude aqui unida, sedenta de ouvir novas histórias, sedentas por ser jovens pontes em que de uma realidade atual para uma transformação. Então, vou começar um pouquinho, fazendo um breve relato da minha história, né? Nasci na comunidade do Jardim Irene, me alfabetizei sozinha aos cinco anos, com o sonho de um dia tornar advogada. E para realizar, para chegar nesse sonho, eu usei a capacidade de vários jovens das comunidades, das mais de 400 comunidades que eu já atuei, para transformar a realidade dessas pessoas e fortalecer os meus sonhos. Um projeto que, dentro dessa trajetória que mais me tocou e que realmente transformou e viu quando vários jovens sonham juntos, se unem e acreditam, foi dentro da comunidade de Paraisópolis, em que eu tenho a honra aqui de contar com o presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, que é um grande parceiro nessa luta de sonhos, em que nós sonhamos em alfabetizar, erradicar o analfabetismo dentro de Paraisópolis. Então, saíam jovens de 17, 18, 20 anos, com planejamento, pedindo patrocínio e ninguém nos dava, ninguém apostava no projeto. E nós começamos a alfabetizar todas as pessoas, todos os analfabetos, que foi feita uma estatística, um levantamento, e que dos 21 mil domicílios que existiam em Paraisópolis, em uma pessoa, pelo menos, de cada domicílio era analfabeta. E, dentro disso, nós começamos a fazer esse trabalho dentro das garagens com papelão. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, até que Roberto Justos desceu de helicóptero, Chico Pinheiro se tornou padrinho, desse projeto se tornou o Instituto Escola do Povo. Então, esse é um grande modelo de projeto em que, quando os jovens, os jovens que são considerados o futuro, se mostram como o presente e a grande força mobilizadora e capaz de transformar a realidade hoje da nossa sociedade. E todo esse trabalho acabou me aproximando do governador Geraldo Alckmin, e que hoje sou a coordenadora de programas para a juventude do governo do Estado de São Paulo, com essa missão e com esse desejo de continuar com esse trabalho, e de encontrar jovens como cada um de vocês aqui, que queiram se unir, somar com o governo, e eu aqui sendo a porta-voz, querendo contar com cada um de vocês, para que a gente possa começar esse trabalho que iniciou e que está dando super certo em Paraisópolis, Paraisópolis precisa de muita coisa ainda, mas levar isso para o Estado todo, e a gente começar uma nova construção, de uma nova sociedade, uma sociedade mais justa e igualitária, com mais oportunidades para os nossos jovens. Obrigado, Janaína, pelo seu primeiro depoimento. Edu, conta aí para a gente sua história. Primeiro, boa tarde, galera. Dizer que é uma baita honra poder estar aqui com vocês, agradecer ao Luiz pelo convite, a Campus, o Instituto Telefônica, a Janaína, que é uma pessoa incrível, que honra te conhecer, parabéns. O Tiago e o Tony, meu brother e companheiro. Galera, eu quero fazer aqui também um relato rápido da minha história. Eu nasci num espaço de muita pobreza, na verdade, uma favela, lá no Jardim Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. O que eu fiz foi, embora morar dentro de uma favela, nunca deixar a favela morar dentro de mim e tentar manter vivo aquela coisa do sonho grande, da criatividade e de tentar melhorar na vida. O problema de nascer nesse espaço é que aquelas referências de que você pode chegar lá em cima são poucas, é muito difícil, mas aí você tenta romper, tenta atravessar. E com 17 anos, com recursos ainda, muito pouco eu consegui ingressar na universidade para estudar jornalismo. Eu me lembro que no primeiro dia de aula eu fiz um texto, o professor leu, leu, leu e falou, cara, é melhor você desistir dessa ideia de ser jornalista e procurar fazer outra coisa, porque seu texto é muito ruim, justamente por ter enfrentado essa dificuldade de escola pública, carteira quebrada, professor que não te inspira muito. Mesmo assim, eu continuei. No último ano da faculdade, eu decidi fazer algo realmente relevante. Foi quando eu escrevi o meu TCC, um livro-reportagem, que eu entrevistei 23 grandes lideranças do país em âmbito político, cultural e religioso. Aí consegui falar com o ex-presidente Collor de Mello, com a Marina Silva, com o Oscar Niemeyer, MV Bill, o ex-vice-presidente Marco Maciel, no governo FHC. E o livro foi considerado o maior livro da história da faculdade. Logo em seguida, eu ganhei o prêmio Repórter e Revelação pelo Instituto Itaú Cultural. Aí eu passei a perceber o quê? Que realmente é possível para o jovem pobre conseguir vencer na vida e causar transformação. Aí foi nessa época que eu decidi contar para os caras da periferia, para os meus brothers que estavam lá, sem autoestima, sem inspiração, que eles também podiam fazer a diferença e causar impacto. Aí eu tive a ideia de escrever o livro Jovens Falcões, que está aqui. Jovens Falcões. E eu tive que empreender, viu, Luiz? Porque eu não tinha grana, eu tinha que viajar todo o Brasil, então eu vendi, não muita coisa, que eu não tinha muito, mas vendi tênis, calçadinhos, camiseta, celular, meu notebook, montei um comitê de juventude, peguei grana emprestada e saí viajando os sete estados brasileiros e descobrindo histórias de jovens que do nada chegaram a tudo, consegui encontrar pessoas incríveis e a banqueira mais jovem da história do país que fodou um banco com 22 anos de idade. Então são gente assim, que não tinha chance de chegar lá, mas conseguiram ir com muita fé e muita criatividade. Aí lançamos o livro, está aqui, com o prefácio do Marcelo Tasso, contra a capa do Nizango Anais. Lançamos em dezembro, o livro está no Brasil inteiro, concorreu com o melhor livro do ano, mas perdeu para o livro da Bel Pace, da Minha do Vale, mas está bom por ter concorrido. E encerrando, em 2012, eu comecei um movimento dentro das escolas públicas para entrar lá e contar para o jovem, ó cara, está aqui, eles venceram. Então é possível para vocês também. Com isso eu consegui alcançar 25 mil jovens em 2012 e a métrica para 2013 é conseguir levar inspiração e transformação para 37 mil jovens nas escolas do estado de São Paulo. E eu acredito que todo mundo pode, é possível para todos. Sensacional, Edu. Outro dia eu estava no aeroporto de BH, cara, e eu vi teu livro e falei, porra, que sensacional, o cara tendo sucesso com esse livro. É ultra inspirador chegar para essa galera. Tony, você que é um companheiro de longa data, trabalhamos junto no Arrastão. Muito tempo. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Acho sensacional quando a gente pode conversar sobre esse tema aqui dentro. E acho mais sensacional ainda. Agora há pouco eu estava assinando a autorização de uso de imagem, perguntou profissão. Aí coloquei lá empreendedor social. genial a gente pensar que as profissões estão sendo criadas e a gente está inventando profissões para daqui para o futuro, né? Então daqui a 20, 30 anos a gente vai ter uma série de profissões que, meu, a gente não faz nem ideia que existem hoje em dia. Achei uma história super legal, que eu acho que faz muito sentido. Sou morador da região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. E tem uma coisa que me inspira bastante e que faz muito sentido para mim, que tem a ver com a escola também. Já participei de diversos projetos. O projeto que me transformou, de fato, por causa de um impacto grande, foi conhecer o projeto Arrastão, lá no Campo Limpo. Eu estava estudando no segundo ano, sempre sonhei em trabalhar em jornalismo. E o meu sonho era ser, sei lá, ser jornalista e trabalhar no meu time de futebol, lá no Rio de Janeiro, Flamengo. E aí, no decorrer do tempo, fui lá estudando e tal. E aí, quando eu consegui uma bolsa de estudo pela Fundação Abrinque, primeiro dia de aula também, eu me lembrei dessa história agora, achei melhor mudar o roteiro todo. Me lembro que o primeiro dia de aula foi a aula de realidade socioeconômica e política do Brasil. E o professor começou a contar um monte sobre a história da ditadura militar. E eu saí, assim, absolutamente abismado e cheguei em casa e falei para os meus pais Cara, estou ferrado. Porque eu não sabia absolutamente nada daquilo que ele estava falando. E isso, para mim, foi muito simbólico. Então, durante um ano e meio, dois anos, mais ou menos, a brincadeira que eu faço é que eu tive que dormir bem menos do que todo mundo na sala. E os meus amigos sabem disso, porque eu sempre falei isso para eles. Porque eu tinha que alcançá-los. Porque dentro da escola, onde eu sempre estudei, não tinham me ensinado sobre ditadura militar. E isso me deixou inquieto. Bom, acabei decidindo usar a comunicação como ferramenta de transformação social. Desde 2006, 2007, na época eu ainda era aluno do Projeto Arrastão, comecei com uma ideia, na época era só a ideia, de criar um espaço onde o jornalismo e a educação pudessem se encontrar. Onde a comunicação e a educação pudessem se encontrar. Então, depois de quatro, cinco anos sonhando e buscando referências, participando de outros projetos, participando de outros programas, no finalzinho de 2010, no começo de 2011, foi criado o Escola de Notícias. Que é basicamente uma pergunta. Como a comunicação impulsiona a transformação dentro da minha comunidade? É uma pergunta. É só isso. Eu sempre imaginei que ser jornalista, ser comunicador, era somente escrever uma matéria ou produzir um vídeo. E depois eu comecei a perguntar se poderia ser mais do que isso. Se a gente poderia, além disso, criar algum tipo de movimento de transformação. E durante muito tempo, inclusive na época que nós trabalhamos juntos, o Luiz e eu, eu acreditava piamente, piamente mesmo, eu vim fazendo essa reflexão agora, de que eu poderia mudar o mundo. Acreditava piamente nisso. E no decorrer desse processo, nos últimos 3, 4 anos, eu comecei a pensar que eu não quero mudar o mundo. Porque o mundo é muito diferente para cada um de nós. Se eu quiser mudar o mundo e colocar a minha visão de mundo, eu estou tirando a autonomia dos outros de criarem o seu próprio mundo. Agora, se eu conseguir impactar pessoas com o trabalho que a gente está fazendo, cada um vai criar o seu mundo. Se cada um criar o seu mundo, respeitoso, acolhedor, cuidadoso, a gente está feito, a gente está feliz, a gente tem futuro. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria muito de dizer. Para mim, foi a maior reflexão nos últimos 4, 5 anos. Foi quando eu pensei, cara, eu não quero mudar o mundo. É meio fascista isso. Não quero mudar o mundo, não. Quero impactar pessoas. E cada um vai criando o mundo que quiser. Acho que essa é a primeira provocação e frase que eu quero deixar aqui para a gente conversar. Obrigado. Fantástico, Tony. Eu que te conheço há muito tempo, cara. Ver esse seu depoimento. e a gente sempre trocar figurinhas. Uma coisa que me chamou a atenção de convidar o Tony é que nessa batalha pela escola de notícias e por acreditar nesse sonho, ele foi lá escrever o projeto dele em uma plataforma de crowdfunding no Catarse e está buscando recurso lá para o projeto, para viabilizar. Ele não está esperando nem uma empresa, nem participar de tal público. Ele foi lá e meteu as caras. Ele percebeu esse movimento da sociedade para buscar a grana, para viabilizar o sonho dele e está conseguindo. E isso é sensacional. Outro dia, ele foi uma tela da UOL sobre essa busca dele por recursos. Está aí. Para mim, uma grande prova. Tiagão, você que é lá do Parque Santo Antônio, que eu conheço também bem para caramba, fazendo oficina de aplicativo para celular e tablet. Como é que foi essa história aí, bicho? Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, a esses três caras que são muito... Esses dois caras e uma garota que são muito bons, são excelentes, excelentes histórias. Ao Gregório ali, que foi quem deu o incentivo da oficina, e a casa do desenho, a casa do desenho e a telefônica. Mas eu... Essa minha oportunidade do aplicativos, eu sempre fui fascinado por tecnologia, mas o aplicativos foi uma coisa que eu fui esperando fazer uma coisa, mas quando chegou na hora do TCC, viraram para a gente, falaram poucas palavras, um puta significado. Um aplicativo que faça... Que tenha algum significado para a comunidade, que mude a comunidade de alguma forma. Melhore. Pronto, parei e pensei. Pensei em várias coisas, nada dava certo. Aí eu parei e pensei em reciclagem. Por quê? A região do Capão Redondo, tem ali o rio que é poluído, tem os campos de futebol que são poluídos, tem... Tudo ali é poluído, tudo ali vira um depósito de lixo. O que eu fiz foi simplesmente indicar um lugar para a galera poder jogar fora o que não vai mais usar sem poluir o meio ambiente. Mas não só pensando no lixo. Isso é uma coisa pequena. Eu estava pensando em mudar a consciência das pessoas para um mundo melhor. Não um mundo geral, como ele falou, um mundo fascista, que todo mundo tem a mesma visão. Mas o mundo de cada um sendo um mundo mais limpo, um mundo melhor, um mundo mais agradável para todo mundo. O seu mundo agradável para o mundo do outro. Que assim, respeitando as vontades e os gostos do próximo. sendo uma coisa que eu acho extremamente interessante. E mexendo na área que eu gosto, que é tecnologia. Assim, eu consegui fazer uma coisa que eu não esperava conseguir fazer, mexendo com uma coisa que eu consegui fazer, que eu gosto, que de todas as formas é algo que me agrada, que eu tenho prazer em fazer. E eu acabei, na casa do Zezinho, eu acabei tendo uma visão sobre a sociedade muito diferente da que eu tinha. A que eu tinha era uma visão... Não era uma visão verdadeira, era uma ilusão. Pra mim, as pessoas eram daquele jeito porque queriam ser. O que não é, é que as pessoas não têm oportunidade. E, muitas vezes, as pessoas querem ter essa oportunidade e não conseguem. E o Universo.mob, ele dá essa autonomia porque a pessoa, ela fazendo o aplicativo dela, porque é uma ferramenta simples. Ela faz um aplicativo e, simplesmente, ela consegue passar aquilo pra qualquer outra pessoa porque todo mundo, hoje em dia, tem um celular. Todo mundo tem um celular que lejava um Android. Então, ela tem a oportunidade de passar a palavra dela pro próximo sem custos, sem... De todas as formas, é algo completamente sem custos e... viável. Fácil. Não é difícil a pessoa passar o que ela quer. Ela, simplesmente, precisa descobrir como fazer isso com as ferramentas. E... E fazer isso na casa do Zezinho foi a melhor coisa que podia ter acontecido porque, pra início de conversa, a casa do Zezinho tá localizada no... Basicamente, um ponto central de um lugar conhecido como o Triângulo da Morte. Então, meu... Separa e pensa. A casa do Zezinho já deixa as pessoas lá, as crianças estão lá, os adolescentes estão lá, livres de toda aquela violência. Dando educação e dando educação. Todo pacote que aquela pessoa precisa pra ter criatividade e conseguir fazer isso. E com esses cursos que eles... Que a casa do Zezinho oferece, fica muito mais... Viável pra essas crianças terem um futuro, conseguirem uma oportunidade de conquistarem tudo com as próprias mãos. O que eu acho que é muito mais... Muito melhor do que a pessoa simplesmente ter uma oportunidade, uma janela, ela conquistar essa janela, ela abrir essa janela com as próprias mãos. Terminei. Acho que é isso aí. Fantástico, Diagão. Uma das coisas que eu mais ouvi aqui dos palestrantes magistrais durante a campus foi de que a gente tem que tornar a internet divertida. A gente tem que construir uma internet divertida. Todos eles falaram sobre isso de alguma maneira. E aí eu vejo muitas pessoas mais velhas, gente da minha faixa etária, eu tenho 34, vivi a raspa da ditadura. Muita gente questionando o jovem de que ele não tem profundidade, de que ele é muito raso, que ele é multitela. E aí eu sempre devolvo essas colocações de que a juventude de hoje no Brasil não é rasa. Ela tem uma outra lógica de funcionamento e a gente não está entendendo qual é esta lógica ainda dos mais velhos. E é isso que os caras estavam mostrando aqui. Como é que você brincar, a internet tem que ser como brincar com o Lego, como o Mark Schurman da Mozilla Foundation trouxe essa semana. O jovem tem essa característica. A campus está aqui, ninguém entende essa galera aqui se divertindo. E a galera está se divertindo, a internet tem que ser divertida, a vida tem que ser divertida. Tanto que o Thiagão não falou aqui, mas eu até falei, hoje de manhã estava conversando com o Mark Schurman da Mozilla Foundation, então não te falei ainda isso. O primeiro app desse cara aqui foi sobre o mangá. Sobre o universo do mangá. Então, não só pensar na comunidade, como a gente transforma a comunidade, o cara foi pensar em algo que é divertido, que é prazeroso para ele, que é o universo do mangá. Acima de tudo. Mas eu queria parar de eu ficar falando aqui, trazendo provocações, perguntas, etc. Eu queria deixar a voz é de vocês. conversem aqui. A ideia é a gente bater um papo sobre os desafios da juventude brasileira e como é que a gente pode usar a tecnologia para vencer esses desafios e mostrar para as pessoas que a juventude não é rasa. A juventude brasileira não é de ficar discutindo, ela é de agir, ela é de fazer, arregaçar as mangas e fazer. De atitude. De atitude. Quem está afim? Boa tarde, galera. Hoje é o último dia de campus e essa programação tem mostrado cada experiência fantástica para a gente. Você vê desde pessoas que fazem vídeos e fazem sucesso, viram as novas celebridades que vão em eventos e atraem mais pessoas do que atores globais. Você vê pessoas que fazem aplicativos que mudam a realidade de todo um sistema e a minha dúvida fica no sentido de que a partir do momento que eu trabalho com o Educomunicação e o Web Cidadania eu vejo que a gente está criando uma nova lógica de um sistema que não está aceitando essa lógica. Eu fico com a pergunta como que a gente faz para mudar esse sistema que está velho, arcaico e jesuíta porque ainda não mudou a escola, né? Do mesmo jeito que era um padre lá na frente com as crianças sentadas uma atrás da outra na praia é ainda dentro da escola. Como é que a gente faz? Vocês que estão aí lutando faz bastante tempo visitando escolas, inclusive como é que a gente faz para mudar essa realidade que não é atrativa não é divertida e é um pé no saco? Como é que a gente faz isso? Olha, eu não sou a pessoa indicada para responder mas na verdade eu estava conversando com o Luiz né Luiz que da gente propor um desafio o Luiz ele é um poço infinito de ideias de competência né? Aqui um braço direito da François na Fundação Telefone de é desses jovens aqui que vocês né? que estão aqui desenvolver um sistema né? de como dinamizar né? de uma forma em que seja complementado e dinamizado o sistema educacional para estar sendo levada essa proposta para o secretário de educação do governo do estado de São Paulo e vou passar para os meus amigos para que eles possam responder o desafio está lançado Qual é o teu nome? Como? Luciano Luciano eu acho que a resposta está aqui a gente já tem alguém que está aqui que está aqui do nosso lado aqui dentro que é amigo colega de bairro e que está dentro do poder público eu acho que a resposta é essa assim eu acho que esse caminho imagino eu que esse caminho até conseguir digamos assim dar um pouco mais de leveza e prazer para os processos educativos é meio que um caminho sem volta imagino eu porque eu fico imaginando usando a minha lógica a partir do momento a minha vida mudou completamente quando eu descobri que naquele sistema de escola pública convencional tirar 10 não significava absolutamente nada e se eu me concentrasse bem mais em aprender as coisas que o projeto Arrastão tinha para me oferecer eu conseguiria fazer com o meu projeto de vida andasse 10 vezes mais rápido isso é muito verdade isso é hoje eu olho assim para o passado e eu vejo que isso foi muito consciente a partir do momento que eu descobri que eu não precisava necessariamente ficar na primeira carteira como sempre me falaram que eu poderia ir para o meio até mesmo para o fundo porque a galera era super divertida lá no fundo se eu entregasse todos os trabalhos etc e tal mas no projeto Arrastão eu prestasse atenção e pegasse uma outra coisa que algum educador falasse uma outra oportunidade meu projeto de vida então assim para mim isso foi muito simbólico e eu falei ué mas não sempre me disseram que eu teria que fazer todo o ensino médio porque era isso que me garantia depois eu descobri que não era isso era o que eu aprendia e como eu aprendia que é o principal então acho que tem duas coisas aí para fechar uma coisa que a gente já está mudando imagino eu talvez não esteja mudando da forma que a gente quer na velocidade que a gente quer mas a chegada de uma pessoa no poder público muito por conta do que ela já fez é uma coisa incrível e uma outra coisa é que todos nós aqui somos representantes desse caminho sem volta todo mundo está de alguma forma trabalhando educação e meu a escola ou o sistema educativo ele vai ter que se mexer em algum momento porque senão vão ter outras pessoas que falam meu entre ficar aqui e ficar aqui eu vou ficar aqui que é mais divertido é isso bom eu acho que o que ele falou tem muito verdade principalmente a parte do que não é obrigatoriamente você tem que seguir aquele caminho que a escola pública te dá eu estudei em escola pública nos últimos três anos eu acho que eu sou mais jovem aqui eu tenho 18 e assim me formei no ensino médio ano passado é assim não chamei ninguém de velho então é assim é eu tive uma clareza eu tive uma clareza quando eu estava estudando na escola pública porque os professores estão lá eles ensinam da forma deles alguns tem mais ânimo outros não alguns são mais forçados mas independente disso eles estão lá e ensinam o que você quer aprender como você quer aprender você aprende eu estudei em escola pública nunca fui o melhor aluno da sala o que eu o que eu quis fazer eu fiz eu realizei meu sonho eu entrei na universidade do senac esse ano e agora eu estou agora eu estou na luta da bolsa porque se eu não conseguir eu não vou cursar mas meu eu conseguindo eu conseguindo ou não a bolsa já é um objetivo da minha vida que foi realizado e eu tenho que agradecer a escola pública por isso não estou dizendo que ela não tem que mudar eu acho que ela tem que mudar e muito mas do jeito que está no nível que está indo esse andamento de a mudança ano a ano um pouco cada vez melhorando é muito bom é muito e está dando certo só acho que devia acelerar um pouquinho mas até então está indo bem não está tão ruim quanto era quanto era alguns anos atrás você falava em escola pública porque a primeira coisa que você pensava era em paredes pichadas agora é só na carteira não é melhor? deixa eu complementar com umas ideias aqui essa semana eu dou um trap, Scott feio uma das coisas que ele falou é que sei lá 2050 ele foi longe talvez pouco antes próximo presidente do país está aqui dentro não tem como fugir mais disso não há mais e olhando esse movimento eu costumo dizer que a gente está vivendo hoje uma era onde a gente está criando um quarto setor o setor dos INGs os indivíduos não governamentais são as pessoas conectadas com pessoas buscando resolver os problemas independente das estruturas se os demais três setores quiserem vir a reboque quiserem vir juntos venham mas essa galera não está muito preocupada com isso e é só a gente olhar as maiores inovações no campo da educação hoje com tecnologias não são produzidas por pedagogos por professores da rede pública ou privada é dessa moçada a gente viu um monte de plataforma aqui espalhada se apresentando durante a campus as revoluções de crowdfunding de microfinanciamentos catarse benfeitoria it's noon é moçada jovem e tem um fato que eu acho que é super importante para a gente observar a gente não conviveu com a ditadura então a gente não sabe o que é limite e é isso que está fazendo essa galera abrir as portas o que é limite? a gente uma vez fez uma chamada na It's noon falando sobre limite e a galera perguntava mas o que é limite? eu não sei o que é limite o que você está querendo dizer com limite? a galera não conviveu com a inflação então o mundo está mudando o Brasil está mudando mas ainda tem muita gente eu viajo um pouco por esse país e tem muita gente nos zincões desse país que está lá esperando ainda que um ente do céu venha e faça alguma coisa por eles e é quando você vira e fala escuta mas você já pensou que você podia criar um site para comercializar o óleo de coco cai a ficha ah é verdade e aí quem mais quer contribuir com o debate? eu vi hoje uma palestra do Alisson de fotografia e ele colocou uma frase que me marcou bastante que ele falou que na vida a gente faz uma escolha de estar na paz ou de estar na guerra e eu queria saber se vocês têm essa consciência de que vocês fizeram essa escolha de estar na guerra e de que essa luta não tem fim bom seu nome Taísa Taísa isso Taísa antes de responder a sua pergunta eu queria falar um pouquinho do Luciano Fontelli que é um grande jovem lá de Sorocaba mobilizador vem do interior aqui prestigial um movimento desse parabéns Luciano mais uma vez você mostrando um grande jovem empreendedor continue nesse caminho sabe que eu aposto muito no seu potencial conte sempre com meu apoio e você Taís eu acho que é muito mais do que uma escolha é um eu acho que é uma espécie de missão em que a gente se sente é é uma coisa que você não consegue entender mas você não consegue sair né então eu lembro que eu decidi com 5 anos ser advogada eu tava contando isso pro Luiz meu primeiro ano de faculdade eu ia a pé pro meu trabalho pro meu estágio porque eu não tinha dinheiro pra passagem minha primeira refeição era às 11 da noite né e dava 9 da noite que era um intervalo em que eu todo mundo saia pras lanchonetes eu ia pro banheiro chorar porque eu não aguentava mais estar com fome mas eu resisti me formei me tornei uma grande advogada conquistei um escritório em uma das regiões mais nobres de São Paulo e quando eu achei que o trabalho social seria um hobby que eu estaria fazendo dentro do possível veio o governador Geraldo Alckmin falar eu preciso de uma pessoa que acredite no jovem pra ajudar aproximar o jovem do governo vamos fazer um trabalho social de verdade com o jovem falei vamos eu joguei tudo pro alto e tô aqui então eu acho que a gente não escolhe se está na guerra ou não são pessoas todos vocês tem isso todos nós aqui o Rodrigo o Tony o Tiago eu nasci no Jardirene fui criada no Campo Limpo fiz vários projetos com a Rastão Casa do Zezinho então quer dizer é isso são as pessoas de bem a gente começou a conversar eu e o Luiz a gente começou a falar de várias pessoas em comuns então é isso eu acho que é a corrente do bem que cada vez mais cresce essas pessoas toda essa revolução tecnológica possibilita com que essas pessoas de bem se encontrem muito mais facilmente as barreiras estão se acabando basta que as pessoas digam sim eu posso eu acredito em mim e acredito no meu próximo e eu optei em apostar no meu próximo e fazer da transformação da minha vida transformar a vida de todos do meu meio você não muda o mundo mas você muda o seu bairro a sua rua e isso com certeza te traz um novo valor e uma nova perspectiva bom acho que a pergunta está muito bem respondida só essa contribuição do jovem causar esse impacto na verdade essa década de 80 de 90 até o início agora de 2000 através dessa cultura americana o jovem foi muito influenciado a pensar que o sonho dourado era ganhar o primeiro milhão de reais antes dos 30 anos e por muito tempo essa coisa ficou tão presente tão presente tão presente mas agora abrir uma nova janela acho que dialogando com o que o Luiz está querendo propor e falar que emergiu um novo tipo de jovem que não é o jovem que quer ganhar um milhão de reais ou acumular um milhão de reais antes dos 30 anos mas é o jovem que quer impactar um milhão de pessoas antes dos 30 anos então na verdade essa coisa está presente está no seu coração talvez você se pergunta pô mas será que eu quero um milhão mas não é um milhão você quer fazer impacto quer transformar quer causar uma transformação social até porque a vida nessa terra aqui onde nós estamos vai ter que sofrer uma reconfiguração porque não tem como em breve ter 12 bilhões de pessoas na terra e cada um ter um milhão na conta bancária um apartamento e um carro do ano isso aqui não aguenta explode e vai para o beleléu então qual que é a reconfiguração são jovens que vão elaborar projetos que vão criar produtos e que através disso eles vão causar impacto e vai levar transformação e inspiração para as pessoas então eu acho que aqui Janaína Tiago toda essa gente que está aqui é gente que está querendo igualzinho vocês causar transformação e impacto então eu acho que o processo para causar essa transformação é não se confundir com o que se quer e o que se deseja na vida que não é o dinheiro por si só ninguém vive só por dinheiro por sexo todo mundo tem uma revolução dentro de si que eu acredito que é essa coisa que leva a humanidade para frente eu acho que eu só queria falar isso para dialogar com o que o Luiz propôs aqui também o meu complemento é bem prático assim bem rápido e eu acho que já está respondido mas assim eu fico pensando que quando a gente talvez esteja lá no ponto de ônibus às vezes quando a gente vai fazer conversas certa vez a gente foi fazer uma conversa na USP com a galera de economia achei incrível eu falei nossa que bacana a gente está discutindo negócios sociais dentro da economia da USP em determinado momento alguém fez uma pergunta assim nossa cara achei muito inspirador isso eu quero largar tudo e eu também quero fazer isso também eu falei então não precisa não precisa faz o seguinte quando a gente sair agora da USP quando a gente for pegar o ônibus se tiver uma mulher mais velha deixa ela entrar primeiro no ônibus pronto está mudando o mundo é isso acabou está transformando então acho que é muito nessa linha eu acho que todos nós optamos por essa guerra santa mais tranquila mais susta mas todos nós optamos por ela a partir do momento onde você vê talvez alguém jogando um lixo no chão você vai lá o cara joga está esperando o busão e tal você vai lá e pega e joga na lixeira certeza absoluta quem já fez isso todos nós já fizemos isso quando todo mundo olha assim meio estranho tipo você é louco eu acho que é mais ou menos nessa vibe isso não faz com que a gente pare eu acho que isso é transformar as coisas a gente não precisa criar um projeto esse é um caminho que algumas pessoas optam mas mudar o mundo é deixar a senhora subir no busão primeiro isso é mudar o mundo eu acho que assim isso de colocar de deixar a mulher mais velha entrar primeiro o senhor entrar primeiro no ônibus é a sua forma de mudar o mundo também eu também acho isso só que eu acho que não é simplesmente isso eu vou eu não vou falar sobre o que é porque todo mundo já falou eu vou falar de onde vem todo mundo aqui conhece a palavra do cavalheirismo o que hoje em dia morreu ninguém mais puxa a cadeira para a senhorita sentar concorda? então mas isso é completamente por isso ter sumido eu acho que é tão valioso porque a gente fazendo isso a gente muda o mundo de uma forma deixa todo mundo mais agradável o cara ele fica mais respeitoso ele se vê como uma pessoa mais respeitosa e a garota ela se vê da mesma forma ela se vê mais respeitosa ela se vê uma garota que impõe respeito que é respeitada e eu acho que mudando o mundo dessa forma ela já é um já é uma coisa que transforma todo mundo em um guerreiro não menos importante do que o outro mas faz tem o mesmo peso é um pilar assim como se eu derrubar um pilar uma construção cai todo mundo é um pilar se um cai todos caem e eu acho que assim é eu acho que desse jeito a gente está nessa guerra que é que melhora é para melhorar o mundo desse jeito e um pilar a mais deixa mais firme a construção um pilar a menos ela enfraquece ou ela cai então eu acho que isso vale a pena fazer estamos numa guerra deixa eu complementar porque uma das inspirações quando a gente pensou vamos fazer um painel sobre juventude aqui na campus para discutir o jovem e mudar um pouco a percepção sobre ele a minha grande inspiração foi uma fala do Sérgio Vaz que eu gosto muito de repetir isso Sérgio Vaz é um poeta da periferia não sei se todo mundo conhece está lá no Parque Santo Antônio lá no Capão que ele transformou um bar num espaço de poesia para dar voz ao poeta da periferia e aí ele depois um tempo mais tarde botou o cinema na laje abre a laje do boteco e bota cinema para a comunidade essas coisas do Sérgio são geniais e num debate que a gente estava participando a gente estava falando sobre economia sobre as mudanças no Brasil tudo e aí ele virou e falou escuta galera esse papo aí de classe C a nova classe C a nova classe C classe C pra mim é ser de correria é ser de cultura e a hora que você vai pra periferia você vê o cara correndo pra cima pra baixo e aí meu como é que você está está tudo bem não não estou no corre estou no corre estou no corre e está fazendo o corre dele está buscando resolver o problema da vida dele e a gente quis trazer quatro jovens aqui que estão no corre assim como muitos aqui de todos nós que estamos degustando dessa conversa foi daí que partiu essa conversa mas eu queria ouvir mais corres aqui de vocês mais inquietações quem está afim? Oi gente por falar em inspiração eu queria saber qual a frase que mais inspiraram vocês quem disse e por que que ela inspirou? Quer começar? A frase que mais me tocou foi uma frase do Paulo Freire é vou lembrar ao certo mas basicamente é assim que não é a educação que muda o mundo né a educação muda as pessoas e as pessoas são capazes de transformar o mundo então a educação transformou a minha vida né o projeto o projeto que mais me sensibilizou foi o escola do povo por meio da educação em que eu lembro que numa formatura uma senhora de 65 anos pegou a identidade dela e disse assim olha antes eu tinha que colocar o dedão mas hoje eu posso assinar meu nome e tantas outras que com muito curto espaço de tempo fazendo mestrado em pedagogia querendo replicar essa transformação na vida dela e tantos jovens porque todas as pessoas que ensinaram foram professores da escola do povo eram jovens da comunidade de Paraisópolis né e que o auge do projeto foi o leilão né que o Gilson organizou que ganhou o terno de posse do presidente Lula e foi arrematado por 4 milhões e 200 mil recebendo 10 páginas da revista Veja e eu lembrando lá atrás quando nós saímos pegando o papelão educando as pessoas acreditando no projeto e todo mundo achando que nós éramos loucos é exatamente isso pequenas atitudes grandes decisões grandes sonhos fazem isso então a palavra a frase que sempre me motiva é isso a educação transforma as pessoas e as pessoas são sim capazes de transformar o mundo bom no meu caso a frase é a frase que eu uso como mote do meu projeto quando eu entro dentro das escolas eu não sei quem criou isso mas veio na minha cabeça eu uso pra sempre que é de que todo mundo pode e por que? porque isso eu vivi na pele viva de que é possível de que realmente posso de que é uma frase de inclusão até porque a maioria das pessoas no Brasil são pobres a maioria dos jovens são pobres e estão vivendo a margem de inclusão social a margem de tudo então essa frase de que é possível de que eu posso de que todo mundo pode eu vivi na pele viva vivi quando entrei no Global Shapers que é um desdobramento do Fórum Econômico Mundial e o único jovem da periferia lá vivi quando lancei Jovens Falcões e vivi agora quando tem coisa que eu ameaçava sonhar de um dia um livro meu virar filme e a semana retrasada o Luciano Huck e o irmão dele Fernando Andrade me convidou pra escrever um livro que em novembro vai virar filme e vai pro Brasil inteiro e a Europa então então eu levo isso aqui se deu certo na minha vida não é porque eu sou mais bonito do que ninguém porque eu não sou nem mais inteligente do que ninguém do que outro porque eu não sou não viu é porque eu acreditei nessa coisa que todo mundo pode eu fui batir na porta que nem esse cara aqui dormia menos estudava mais acreditou foi e dá certo então todo mundo pode realmente desde que vá e se sempre ocorre de acontecer alguma coisa muito boa e a vida ser transformada então todo mundo pode bom a minha minha frase é é do Obama o Obama é uma inspiração muito forte pela trajetória dele imagina o nome Barack Hussein Obama II um cara com com esse nome ser presidente dos Estados Unidos tem uma tem uma história incrível então eu gosto muito da da história dele e bom e a eleição dele principalmente a primeira foi muito em cima da plataforma da juventude foi a juventude que elegeu o Obama e tem um discurso dele que aliás está um documentário o escolhido do povo que é incrível que ele em determinado momento ele fala nós somos aqueles por quem nós esperávamos eu acho que isso tem tudo a ver com o ING tipo nós somos aqueles por quem esperávamos a gente tem que ir lá e fazer fim acabou quando eu ouvi essa frase eu falei meu é isso velho nós somos aqueles porque a gente ficou a vida inteira esperando a gente percebeu somos nós que genial vamos lá fazer acho que essa é a minha frase para tudo assim bom a minha frase inspiradora é um pouco mais antiga muito mais antiga do que a de todo mundo é de Sócrates mas não tem um ela bom primeiro eu vou falar depois eu vou explicar todos os homens são imortais mas o homem justo é imortal e divino tá primeiro é o fato de todos os homens serem imortais significa que todos são iguais que não existe um melhor não existe um pior é tudo a mesma coisa cada um com suas diferenças claro o que eu entendo dessa frase é que o justo não é o o que se omite não é o que fica quieto é o que é o que age é o que impede a injustiça é o que luta para não deixar as pessoas as pessoas sofrerem é o que faz com que todas as pessoas sejam tenham a oportunidade da felicidade isso é muito e eu acho isso muito bonito acho isso muito legal e a parte do divino é porque todos nós a gente vê a divindade como uma coisa superior independente se você é religioso ou não mas todo mundo vê dessa forma e o homem justo ser imortal e divino significa que ele além de ser justo ele tentou ser mais do que o ser mais do que a pessoa que se omite para que aquela pessoa que se omitiu não sofra por isso então eu acho que é essa frase diz todos descreve os meus pensamentos todos os meus pensamentos todas as minhas ideias e outra frase é um pouco mais atual não muito conhecida é daquela pessoa ali que é chegar ao infinito que todos nós queremos é chegar ao infinito porque não se chega no infinito sempre que você chega perto tem ainda uma distância para você percorrer ou seja nunca eu nunca vou parar com os meus projetos eu terminei um projeto foi sucesso foi 100% eu fiquei bilionário tanto faz vou fazer outro entendeu se deu certo ou não vou continuar tentando essa é a minha história eu vou trazer minha contribuição também para as frases a minha foi de Gandhi a arte da vida é fazer da vida uma obra de arte para mim essa é uma grande inspiração para todos os dias queria saber a tua fiquei curioso também a minha é de Gandhi também é aquela seja a mudança que você gostaria de ver ao mundo mais alguém aqui quer trazer contribuição boa bom ele o moça ele de branco que eu esqueci o nome dele Tony ele falou que às vezes quando você faz alguma coisa por uma pessoa a outra pessoa te olha como louco eu realmente acho que vale a pena ser louco se for para mudar o mundo e bom eu gostei das frases que ela falou e das frases de vocês mas a minha pergunta é se depois de tudo que vocês conseguiram se vocês ainda querem conquistar mais alguma coisa as mulheres são sempre pioneiras né estamos sempre né a gente então vamos começar a gente eu pelo menos hoje eu acho a gente sempre quer mais é como o Tiago disse é a busca pelo infinito a gente que tem esse desejo por mais que a gente faça as desigualdades estão aí é a gente acaba por exemplo é o Rodrigo aqui com Edu 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 meu nome Edu não é Edu não é Edu 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 é como o Edu aqui estava dizendo para mim ele era Rodrigo eu estava chamando ele de Edu para mim ele era Rodrigo como eu estava aqui o Edu estava aqui comentando que o projeto dele vai vir se tornar um livro uma grande referência então eu acho que ele sempre quer mais porque ele acabou se tornando um canal né um capitalizador de outros jovens motivador e que pode construir e ser uma referência então por mais que a gente trabalhe por mais que a gente faça as desigualdades estão aí então é claro cada vez nossos desafios são maiores e que a gente quer que os jovens aumentem esse painel né na verdade Luiz esse painel o próximo todos vocês aqui que estão assistindo tem que estar aqui na frente contando as histórias de vocês o que vocês construíram o que vocês agregaram e trazer essas lições para que os jovens que vão estar aí assistindo vocês se motivem com a história que vocês vão construir certamente estou aqui pensando uma pergunta muito difícil cara muito difícil eu acho que de uma forma prática que depois que a escola de notícias se regularizar juridicamente aquelas coisas todas eu acho que prático que a gente conseguisse em 5 anos estar em 5 cidades diferentes eu acho que esse é um sonho não sei porque eu coloquei esse negócio de 5 na minha cabeça mas enfim eu acho que esse é um sonho mais prático mas uma coisa mais geral vai ser meio contraditória mas uma coisa mais geral é que a escola de notícias não precisa existir um dia eu acho que a Carol que é da escola de notícias que está ali no fundo super companheira de trabalho a gente conversa muito sobre isso eu acho que um sonho talvez uma coisa que eu queria conquistar é não precisar disso no futuro toda ação social no fundo deveria existir para acabar um dia então essas são as duas coisas que vêm à minha cabeça muito difícil essa pergunta Jesus é que o meu eu já tinha respondido quando eu falei que um dos meus objetivos é a busca pelo infinito que nunca vai acabar então eu acho que dessa forma fica do jeito que você perguntou é muito mais difícil né Ariane mas ama mesmo depois faz uma pergunta a gente resolve quando chegar em casa então o nome da pessoa que falou essa frase é Gregório Marinho eu esqueci de falar né mas é ele ele bom eu acho que a busca pelo infinito vai de cada um e o limite onde você quer chegar vai de alguns ele colocou cinco anos mas eu acho que é só um objetivo inicial depois vai ser mais cinco até chegar no mundo inteiro eu acho que é dessa forma que cada um busca o seu infinito entendeu cada um tem um infinito entendeu bom eu acho assim que ele falou uma coisa que é legal o Tony pensa nas cinco mas vai muito maior o que eu tenho aprendido com a vida é que se alguma coisa vem à sua mão e se você fizer isso com muita excelência com muito amor com muita paixão e com muita vida isso vai te levar a lugares incríveis e conhecer pessoas extraordinárias então o que vai dar é muito difícil de saber que nem ano passado eu estava aqui assistindo eu estou agora falando e acontece tão rápido assim que você não que nem vai ter um evento o maior evento de empreendedorismo do mundo vai ser no Rio agora e essa gente toda aí a Dilma Vai o Nisan aí mandaram um e-mail me convidando para ir para ir eu acho que mandaram um e-mail porque era errado eu pensei mas é isso porque se você fizer com vida com amor e com paixão você consegue andar em uma velocidade muito maior do que anteriormente e tudo pode acontecer mas tem que ter muita uma palavra que me marca muito Luiz é entusiasmo porque entusiasmo no grego quer dizer Deus dentro de si então ele está aqui e te movendo a fazer coisas inacreditáveis e todo mundo tem que carregar isso dentro de si nosso tempo está acabando porque esse é o único grande problema da humanidade de nós os seres humanos o tempo é o nosso maior vilão por isso que eu valorizo muito o tempo é o bem mais precioso que todo e qualquer ser humano tem e já para ir concluindo para mim esse papo já serviu de uma grande inspiração porque tem um carinha aqui que eu estou vendo que em vários momentos eu cruzei com ele aqui na campus e esse sim está no corre aqui na campus e mostra o outro lado a outra faceta do jovem o cara foi lá no espaço da fundação telefônica que a gente estava trazendo vários conteúdos sobre empreendedorismo social participou ele estava no Waira se inscrevendo ele está ali ele está aqui está aqui ó esse cara aqui na minha frente esse é o cara que ano que vem está aqui falando como é que é o teu nome parceiro Hélio Hélio de onde você vem eu venho de Salvador na verdade eu acho que isso aqui para mim está sendo um desfecho de todo todo esse evento maravilhoso sabe eu acho que isso aqui na verdade é algo assim mágico porque eu participo de um de um grupo de ação comunitária lá em Salvador em que a gente atende duas mil não jovens só de crianças e jovens a gente atende quatrocentos mas a instituição que eu atendo atende duas mil pessoas sabe e eu me olho assim eu fico assim eu não tenho muito o que falar sabe tipo eu acho muito lindo ver o trabalho de vocês saindo saindo do anonimato e indo buscar algo forte sabe que eu vejo assim quantas pessoas que eu sou só mais um lá trabalhando sabe e vejo quantas pessoas também poderiam estar colocando a sua força a sua ideia eu aprendi muito com todo esse movimento de empreendedorismo que eu podia ver lá no Empatia mas eu sinto que cada um de nós cada um de nós que estamos aqui a gente tem traz algo dentro do coração sabe traz algo marcado na nossa história sabe toda a dedicação que a gente já fez tudo o que a gente já aprendeu pelo próximo e agora o que cabe é fazer tipo como um espremedor de laranja colocar lá e botar laranja pra gente tirar algum suco pra gente poder levar isso pra oportunidade é trabalhoso é difícil sabe eu tô fazendo aqui um esforço enorme mas eu sinto que esse é o grande momento da juventude sabe hoje amanhã eu vou encontrar com a prima minha que nasceu recentemente e eu vou chegar assim e vou olhar pra ela que mundo maravilhoso você vai herdar sabe tipo que mundo maravilhoso é esse que vem pela frente porque eu vejo aqui quantas coisas saindo quanta gente preocupada com educação sabe tipo conversando com alguns colegas meus você faz o que ou eu tenho uma empresa em prol da educação a gente tá a gente tem um projeto de literatura digital e aí porque eu nunca gostei dessa questão da educação como ela era passada então isso é isso é mágico acho que cada um a gente tem que mesmo arregaçar as mangas sabe tipo eu só não acho que tenha nada assim demais não mas enfim é isso obrigado Helio obrigado você meus amigos essa é a lógica da juventude que os adultos não conseguem ainda entender papo tá encerrando eu queria agradecer o convite aceitíssimo pelos quatro no momento que a gente conversou agradecer a todos vocês porque acho que esse papo quem fez não foi aqui os quatro foram vocês as inquietações as provocações que a gente trouxe aqui foram altamente positivas queria convidá-los às seis horas da tarde cinco e meia seis horas da tarde lá no espaço da fundação telefônica a gente vai premiar três empreendedores sociais principalmente já são empreendedores sociais que participaram de um desafio escrevendo as suas ideias de como a tecnologia pode transformar a sua comunidade a gente vai entregar um prêmio que por enquanto ele é simbólico somente para esses três caras porque o desafio continua aberto até o dia 3 de março então se você tem uma ideia na cabeça como é que a tecnologia pode solucionar um problema em diversas áreas lá na sua comunidade vai lá se inscreve que você pode receber 10 mil reais de verba semente para implementar a tua ideia na tua comunidade e lá é só mais uma celebração de outra etapa que a gente está vivendo nesse desafio e futuramente vamos afinar vamos guardar essa surpresa para um outro momento mas Janaína e eu a gente está conversando já para todo o estado de São Paulo a gente fazer uma grande chamada como é que a sua correria pode transformar a sua comunidade e premiar pelo menos 100 jovens investir capital semente para que eles possam viabilizar as suas ideias em todo o estado é isso gente muito obrigado livro quem quiser galera eu falei com a Ana com o Luiz eles liberaram pega comigo na livraria 25 eu trouxe tipo um mega presente para vocês pega aqui por 10 comigo e leva para casa que você vai adorar um presentão valeu gente parabéns Luiz e aí Amém. O prazer e a maldição dos visionários, dos entusiastas, sonhadores, únicos. Mas o que seria do mundo sem esses diferentes? Esses inconformados que não sossegam até descobrir o que os incomoda, até solucionar um problema enquanto todos apenas se conformam. O fogo, a roda, o papel, a tinta, a pólvora, a vacina, a anestesia, o combustível, a lâmpada e o avião. Dentro de um laboratório, embaixo de uma árvore, sentado à mesa do escritório, um único homem muda o mundo inteiro. O mundo inteiro. São esses sonhadores de incansáveis que fazem história. Você busca soluções novas? É um sonhador? Um inovador?